15 de setembro, festa de Nossa Senhora das Dores A devoção a Nossa Senhora das Dores possui fundamentos bíblicos, pois é na Palavra de Deus que encontramos as sete dores de Maria. O velho Simeão que profetiza a lança que transpassaria de dor o seu coração imaculado. A fuga para o Egito, a perda do menino Jesus, a paixão do Senhor, crucifixão, morte e sepultura de Jesus Cristo. Nós como igreja não recordamos as dores de Nossa Senhora somente pelo sofrimento em si, mas sim porque também pelas dores oferecidas, a Santíssima Virgem participou ativamente da redenção de Cristo. Desta forma, Maria, imagem da igreja, está nos apontando para uma nova vida, que não significa ausência de sofrimentos, mas sim oblação de si para uma civilização do amor. É impossível não sentir profunda emoção ao contemplar alguma expressiva imagem da Máter dolorosa e meditar estas palavras do profeta Jeremias, que a piedade católica aplica à Mãe de Deus. Ó vós todos que passais pelo caminho, parai e vedes se há dor semelhante à minha dor. Esta meditação nos convida à liturgia do dia 15 deste mês, dedicado à Nossa Senhora das Dores. Antes de fazer parte da liturgia, as dores de Maria Santíssima foram objetos de particular devoção. Os primeiros traços desta piedosa devoção encontram-se nos escritos de Santo Anselmo e de muitos monges beneditinos e cistercienses, tendo nascido da meditação da passagem do Evangelho que nos mostra a Dulcíssima Mãe de Deus e São João aos pés da cruz do Divino Salvador.